Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou um dos professores do Luz da Serra, instituição que foca no aprendizado comum, na evolução da consciência, fazendo com que as pessoas, e é um dos nossos lemas, sejam mais prósperas, harmoniosas e que vivam em comunhão na Santa Paz. O motivo do meu encontro hoje com você é falar sobre a questão da divulgação do trabalho do terapeuta holístico. Todo profissional liberal possui um grande desafio, que é atrair clientes para o seu negócio. Nós do segmento holístico também nos enquadramos neste perfil, que só que com um porém, existe uma grande discriminação desta profissão, principalmente por uma característica humana usada para aquilo que nós não conhecemos, que é a ignorância. A ignorância pode ser uma falta de conhecimento, sabedoria ou instrução sobre determinado tema, ou mesmo até crenças limitantes de quem escuta essa expressão. Em contrapartida, o ignorante estabelece critérios que desclassifiquem o conselho alheio, ou seja, quando alguém fala sobre essa questão, normalmente a pessoa que não sabe o que é ignora por ser mais difícil, ou melhor, por ser mais fácil ignorar do que tentar descobrir do que se trata, baseado em convicções que vêm de suas crenças limitantes e também pela falta de conhecimento. O ignorante busca estabelecer ideias falsas sobre si e o mundo que o cerca, que na maioria das vezes não está de acordo com a verdade. Por esse motivo, muitas pessoas não gostam de saber nem de conhecer o que é correto e o que é certo, pois se você conhece o que é certo, o que é correto, você não tem como se esconder atrás do véu da ignorância, trazendo uma responsabilidade para os seus comportamentos, para a maneira de você agir e pensar. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje muito conturbado, onde nós precisamos de ferramentas que nos ajudem a entender, a manter um pouco mais essa questão de discernimento e entendimento sobre as questões da divulgação. Para tanto, eu trago para vocês uma ferramenta, que ela é uma ferramenta oriunda da administração de empresas, que é o marketing. As pessoas se enganam um pouco sobre o marketing, achando que o marketing é uma ferramenta de propaganda, pois até tempo atrás, pouco tempo atrás, as pessoas diziam, usavam essa terminologia até mesmo em propagandas no meio televisivo. Marketing e propaganda. Só que, na verdade, propaganda é um dos P's do marketing. O marketing se divide em quatro P's, que são preço, promoção, praça e produto. Esses itens fazem com que você tenha um objetivo único, que é a proposta maior do marketing, atrair pessoas para perto de você, encantar essas pessoas e reter essas pessoas, fazendo com que esses novos clientes não sejam somente clientes, mas sim sejam amigos. E aquele cliente amigo, ele é fiel. Ele tem em você uma proposta única de sempre, quando pensa um assunto, que é o assunto que você desenvolve, você é a referência, ele pensa em você. Só que existem umas questões bem interessantes nesse meio, que são o seguinte. Quanto à questão do preço, veja bem, nós, terapeutas holísticos, quando nós fizemos uma consulta, estamos fazendo um trabalho junto ao nosso consultante, consulente ou mesmo cliente, nós não cobramos a energia, o amor incondicional que se usa nesse atendimento, a conexão que nós estabelecemos com o divino. Isso tudo é gratuito. Isso tudo é intrínseco no trabalho de terapia. O que cobramos, na verdade, é o tempo que disponibilizamos para esse atendimento. É o investimento que fizemos em cursos, palestras, para se ter mais qualidade e habilidade para os atendimentos, e também a infraestrutura do local onde nós atuamos. Para se ter o preço de um produto, de um serviço, todos os itens anteriores devem ser considerados. Deve-se fazer um desdobramento do valor total de uma despesa, de um valor da água, da luz, do aluguel, do telefone, seja da despesa que for, até chegar em uma parte do valor do serviço. Quando você consegue fazer esses dobramentos chegar em uma parte, o que você faz? Você soma todas essas partes, pois todas essas partes somadas, vão ser a despesa fixa que você tem desse local. Depois que você tem essa despesa fixa, você faz um levantamento das despesas variáveis, que são o incenso que você usa, a faxineira, as manutenções periódicas e etc. Todos esses custos, eles fazem com que você determine o preço do seu atendimento. Então, somando esses custos, mais um valor de lucro que você acha que é o compatível, você faz a determinação do preço de um atendimento. O que hoje os terapeutas holísticos fazem, do qual eu não concordo, eles determinam esse preço, não se baseando nas suas despesas, nos seus custos, mas eles acabam definindo esse preço, usando de referência o que o mercado oferece. Por exemplo, eu trabalho com massoterapia, com massagem. Quanto o mercado está cobrando uma massagem? Bom, vou chutar aqui um número. Está cobrando 35, está cobrando 40, está cobrando 50 reais. Eu nem sei quais são os meus custos, mas eu vou por um preço compatível que o mercado está oferecendo, ofertando. Isso é um grande erro, porque é bem possível que você determine um valor do qual você não tenha lucro nenhum, que todo esse valor do atendimento vire só em despesa. O marketing, ele traz várias ferramentas importantes e interessantes para o bom desenvolvimento do trabalho do terapeuta, usando esses recursos. Eu quero dar para vocês, quero passar para vocês umas dicas importantes de marketing voltadas ao marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? É como as pessoas te veem, é como as pessoas te sentem. Então, essas dicas servem para o terapeuta no uso do dia comum, no uso do trabalho de atendimento. Então, a primeira dica que eu quero dar é a seguinte, a questão do vestir-se bem. Vestir-se bem não quer dizer que você vá com a melhor roupa que você tem para um atendimento, com uma roupa de festa, não. Mas que você vá de forma adequada, sempre usando roupas claras. É importante a roupa clara para referenciar que você está fazendo um tratamento, um trabalho terapêutico. Não estou dizendo propriamente branco, tá, gente? Mas uma roupa clara traz essa conotação. E que a pessoa sinta que você se preparou com aquela roupa para aquele momento. Que aquele momento é um momento especial. E lógico que essas roupas devem estar bem passadas, limpas. E também demonstrando que você se preparou especialmente para o atendimento daquela pessoa que está lhe procurando. como se aquele atendimento fosse o décimo atendimento do seu dia. Não importa. O que importa é a impressão que a pessoa vai ter quanto a você. Outra dica legal também é o falar bem. Bom, o falar bem é evitar cometer erros grosseiros. Não usar expressões que não são de uso comum. Pois, além de não soar bem, podem passar a arrogância do terapeuta. Então, às vezes nós estamos atendendo no consultório e nós acabamos usando algumas terminologias que, para nós, terapeutas holísticos, para nós, estudantes da espiritualidade, são expressões muito comuns. Só que nunca esqueça, aquela pessoa que está te procurando, ela não sabe nada sobre o assunto do qual você domina. Então, a sua linguagem frente ao atendimento terapêutico, ele tem que ser universal. Que qualquer pessoa consiga interpretar e entender o que você está falando. Outro item importante é estar sempre com um bom visual. Mulheres discretamente maquiadas. Não pode passar para o teu consultante, teu consulente, teu cliente, que você se preparou para uma festa, pois você não está indo para uma festa. Você está indo para um atendimento. E se você atende uma outra mulher que não está com a autoestima tão elevada quanto a sua, ela ainda é possível ficar mais deprimida ainda por ver a beleza que você se apresenta e o seu excesso de autoestima. Então, não estou dizendo que você não tem que se preparar para se maquiar para esse momento, mas que essa maquiagem tenha uma conotação mais nude, que tenha uma colocação não querendo se salientar frente aos outros. E homens, é óbvio, todos barbeados, limpos e cheirosos. Outro item é mostrar competência, que efetivamente você conhece e domina as técnicas que irá usar no consultório junto ao seu consultante. Você precisa passar para o seu consultante credibilidade. Você tem que passar para ele responsabilidade, que ele tem que ver que você é um profissional naquilo que você está desenvolvendo, naquilo que você está atuando. E ser sempre pontual? Bom, gente, aqui entra um item que é imprescindível. E ser sempre pontual? Quando alguma coisa acontecer que você possa se atrasar, avisar com antecedência e criar um sistema de compensação pelo ocorrido. Nós sabemos que, às vezes, é possível se atrasar. Tem coisas que nós não dominamos, que acabam acontecendo no nosso dia a dia. Mas é muito importante o seguinte, vou me atrasar? Antecipadamente, vou ligar para o meu consultório, vou ligar para o meu consultante e vou avisá-lo do meu atraso. Isso não justifica o atraso, mas ameniza o fator estressante que pode gerar, o desconforto que pode gerar em função do seu atraso. Dizer que você vai se atrasar e depois que você fizer um bom atendimento com a pessoa, ache uma maneira de compensar ela. Com coisas simples, uma próxima consulta gratuita, dá para ela um presentinho, um agrado, tipo um incenso, sei lá eu, usar da criatividade para gerar um meio de compensação. E jamais inventar desculpas, ou melhor, não dá-las, porque você não precisa, uma vez que faz tudo certo e não tem o péssimo costume de enrolar o seu consultante nem se atrasar. Então, esse outro item é importante. Você não precisa ficar inventando desculpas, falem a verdade. Se me atrasei, dormi mais que a cama, normalmente pode acontecer na parte da manhã, seja honesto com ele, mas diz que tu vai criar alguma maneira de compensá-lo. Nunca esqueça, falar a verdade é o melhor remédio. e sempre, item básico, regra de ouro, cumprir o que se prometeu. O trabalho que você vai desempenhar com ele, que esse trabalho realmente seja feito, que você não gere uma falsa expectativa no seu consultante e depois ele se desiluda com você por que você não usou as técnicas que você falou que iria usar. E o último recado que eu quero dar para vocês é um recado que provém da área, da área de vendas, da área comercial, mas que vale para todo tipo de prestação de serviço, que é o seguinte, um cliente feliz, um cliente satisfeito, um cliente que teve uma ótima experiência durante esse atendimento, ele multiplica essa experiência até três vezes, de um a três vezes. Mas, um cliente insatisfeito multiplica essa experiência de sete a dez vezes. Então, pense nisso, haja com ética, haja de maneira correta e sempre passe para o cliente o melhor de você para que esse cliente vire seu amigo. Era isso que eu tinha nesse momento. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto